De uma perda, né, Rafa? É muito triste, né, Cátia? Afinal de contas, a gente tá falando aí do Paulo Roberto Martins, né? O Morsa, que faleceu na noite de ontem, aos 78 anos. Mas ele tava tão bem, né? Pois é, Cátia. Comentarista esportivo, dos bons, extremamente divertido. Eu adorava assistir ele aqui na tela da Band. Gente boa, a gente ria tanto na maquiagem, né? Sim, sim. Incrível, assim. Ele ficou aqui na Band de 2014 até 2021, né? No jogo aberto, principalmente ali com a Renata Fan. Em 2015, ele ganhou o prêmio de melhor comentarista esportivo da TV Aberta. Pela Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Ou seja, realmente um grande nome do esporte, um grande colega querido, um grande amigo. E segundo informações, Cátia, ele morreu durante uma operação na noite de ontem. Ele passou mal no domingo, acho que foi, né? Ele teve um princípio de infarto e aí foi pro hospital e acabou não resistindo. A informação foi confirmada, inclusive, pelo PP, que é o filho dele, né? Uma entrevista lá pro Milton Neves. É, os nossos sentimentos pra família, né? Os nossos sentimentos, o velório acontece em Atibaia, interior de São Paulo. E que a gente faça, gente, algo tão importante, e às vezes a gente vai pro hotelando, faça seus exames periódicos, veja como anda a sua saúde. Ah, meu colesterol é alto, mas eu não sinto nada, tudo bem. Não é assim, não tô nem dizendo só no caso do Morsa, de uma forma geral. A gente vê muitas pessoas tendo infarto, tendo AVC, por problemas que se tivessem ido atrás de um diagnóstico, você tomando a medicação correta, fazendo atividade física, mudando a alimentação, você conseguiria evitar. Então, que a gente pense na nossa saúde como o nosso bem mais precioso, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre coluna e problemas de coluna. Quantas são as pessoas que têm esse problema e falam, ah, mas é crônico, a minha família, todo mundo tem problema de coluna. E o que você faz? Ah, eu tomo remedinho lá e tudo bem. E você pode estar fazendo tudo errado.